Olá, meu nome é Amanda, tenho 40 anos, sou casada, mãe de duas crianças, estou aqui hoje para poder partilhar com vocês um pouco sobre a minha transição para esse cabelão grisalho aqui. Vamos lá? Por volta dos meus 20 e poucos anos, eu que sempre tive um cabelo bem escuro, começou a surgir os primeiros fios brancos. Fato que me assustou e eu pensei de imediato, preciso pintar, porque se eu deixar natural, vai me dar um aspecto de mais idade do que eu realmente tenho. E essa pintura, essa tintura, aconteceu pelo menos uma vez ao mês durante aproximadamente 10 anos. Foi quando eu tinha 34 anos, eu sofri uma perda, perdi meu pai de morte súbita, o que me fez repensar muitos conceitos. A partir disso, eu que sempre tive um cabelo bem escuro, decidi cortar o cabelo. Cortei o cabelo curto, assim, curto para quem sempre teve um cabelão, na altura do queixo, para ver se eu dava uma reorganizada, ver se eu mudando o meu aspecto exterior, eu conseguia melhorar o meu aspecto interior. Não aconteceu, mas com o passar do tempo as coisas foram entrando no eixo. Nessa mesma época que eu cortei o cabelo, por ironia do destino, eu fiquei grávida. Fato que me fez tomar a decisão de parar de pintar o cabelo, pelo menos no período gestacional. Nesse período, quase não houve críticas, as pessoas respeitavam por causa da minha condição, de gestação. E aí, a criança nasceu, graças a Deus, o bebê nasceu super saudável. E a partir de então, as pessoas começaram a pontuar sobre o meu cabelo natural. O cabelo que estava de duas cores, às vezes três cores, né? Começaram a falar, Amanda, quando você vai mudar esse cabelo? E durante esse período foram muitas críticas, umas críticas mais sutis, outras críticas bem pontuais, que às vezes chegava a me incomodar, como as pessoas se sentiam no direito de apontar, né? O meu cabelo, a minha característica. Mas fui levando. Por incrível que pareça, quanto mais as pessoas falavam, parecia que me desafiava a manter o meu cabelo do jeito que estava. E vale destacar que as críticas, geralmente, eu não sei se com vocês também é assim, tem muito das pessoas que são mais próximas. Eu sou de uma família de cinco filhos, somos quatro mulheres. Eu sou a caçula. E fui a primeira a assumir o meu cabelo natural. Minhas irmãs falavam comigo, que é isso? Como você vai deixar esse cabelo assim? Você tá parecendo que é a mais velha. Gente, isso não mexia comigo. Isso não me incomodava. Sinceramente, elas não. Algumas pessoas, sim, que eram, às vezes, muito pontuais, assim, e me incomodavam. Mas foi passando o tempo e hoje eu tenho seis anos que estou com o meu cabelo 100% natural. Zero química. Zero química. Às vezes faço uma escova, faço uma prancha, mas sigo aí passando um shampoo matizador, uso um creme de hidratação, matizadora, quando vou passar uma escova, quando vou fazer uma escova, uma prancha, passo um protetor térmico e tô seguindo. Olha, vou contar pra vocês uma coisa, viu? Como eu tenho recebido elogios. Isso me deixa muito feliz. Porque isso faz com que a gente motive a outras pessoas a também se libertarem dessa cultura de que a mulher não pode envelhecer, de que a mulher tem que manter o padrão. A gente pode sim. E a gente pode ser bonita do jeito que a gente é, dentro da naturalidade. Não precisa de a gente estar se transformando pra gente ser aceita, não. Quem gosta da gente, gosta do jeito que a gente é. Porque quem não gosta, mesmo tendo com o cabelo amarelo, rosa, preto, liso, crespo, vai inventar um motivo pra falar sobre a gente. Não é verdade? As pessoas que têm a minha idade, muitas param e perguntam, Amanda, como que você teve coragem de deixar o cabelo assim? Eu também quero. Se o meu ficasse bonito como o seu, eu deixaria. Eu sempre falo, o cabelo grisalho, o grande show do cabelo grisalho é nunca tem um igual ao outro. É um cabelo original. Você nunca vai ver um grisalho. O meu, vocês podem ver aqui, tem uma mecha muito grande. À noite ele fica um pouco mais escuro, agora já escureceu. De dia ele dá uma branqueada assim, que eu adoro. As pessoas mais jovens às vezes me perguntam, aonde foi que você fez isso? O seu cabelo é super diferente, me conta que eu também quero ir nesse salão. Eu falo, não, não fiz. Veio pronto. Enfim, essa é um pouco da minha história. O que eu tenho pra dizer pra vocês é que vale a pena tentar. O princípio, ele não é fácil. O princípio, ele é realmente muito desafiador. Mas persista, insista, que você vai gostar do resultado que você vai ter. Segue adiante. Seja feliz. Seja você. Seja quem você quer ser. Um abraço. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho